Isso, que tira foto só quem é bonito, não é? Só tira foto quem é bonito, não é? Ainda bem que eu não vou sair, eu tô do lado de cá e eu não saio. Vamos lá, gente! Parabéns pra você, essa tarde querida, muitas felicidades, muitos anos erguem. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Agora canta pra você, agora! Pera, cara! Pera, cara! Pera, cara! Pera, cara! Pera, cara!